O Orgulho O Orgulho Eu não esqueço o seu amor Vem Me dá uma chance, por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Não deixe o sonho se perder Amor Amor É que eu sinto a sua falta E preciso falar seu nome E ouvir sua voz até me dizendo não A saudade me dói no peito Não consigo dormir direito Eu sei você Não sei viver Olha um pouco por mim tem pena A distância que me condena Se eu errei Foi sem querer Vem Eu não esqueço o seu amor Vem Me dá uma chance, por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Não deixe o sonho se perder Amor 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 Vem Eu não esqueço o seu amor Vem Me dá uma chance, por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Vem Não deixe o sonho se perder Amor 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 Vem Eu não esqueço o seu amor Vem Me dá uma chance, por favor Vem Eu faço tudo por você Vem Não deixe o sonho se perder Amor 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 Amor